Ah, não acredito. Ele quer abraçar o cara? O que está acontecendo? E aí, gente? Bom, para quem não conhece, esse carinha é o Tamanduá Mirim, também conhecido como Tamanduá de Colete. E por que dele estar com esses braços abertos parecendo que quer abraçar alguém? Bom, pessoal, isso daí é um display de intimidação. Esse carinha, quando ele se sente ameaçado ou incomodado com alguém ou alguma coisa, ele abre bem os braços em formato de T para parecer maior. E ele está indo para cima porque a defesa que ele tem é abraçar, agarrar ali a pessoa ou o que está incomodando ele e quando ele agarra, dificilmente ele solta. É uma situação bem desagradável. Então, se um dia você se deparar com esse carinha e ele estiver nessa posição, não ache que ele quer te dar um abraço cuti-cuti, mas sim, ele está dizendo, eu estou incomodado com a sua presença. Então, vamos lá.